olá bom dia eu vou postar um vídeo que eu já cortei para vocês entenderem essa amarela colombiana aqui ela tá passada de matar azedo tá estragada por isso que eu cortei naquele vídeo que eu vou postar aí maior enfim é por isso que não deu que normalmente as amarelas colombianas são muito doce nós vamos vamos na top 1 aqui ó opa vou tirar essa pulpa toda vamos retirar as las semijas vamos ver essa nunca nega fogo né eu acho que eu coloquei pouco vamos colocar mais não não fiquei contente com isso vamos ver se não muda eu acho que tem que cobrir todo ele eu acho no achismo vamos ver o que acontece ai cadê você acho que tá bom né gente falar sério a top 1 das pitaias pebe muito bom né uma pulpa simplesmente fantástica mas é isso obrigado a todos que acompanham o meu canal o Ananias fez uma bagunça enorme aí e agora eu vou guardar essas frutas na geladeira para fazer novamente um vídeo que vai vir um amigo meu aí e cliente top amigão mesmo ele vai provar também a top 1 depois vou ficar uns 15 dias sem top 1 e agora vai ter umas maiores que estão totalmente verdes e se Deus quiser e eu sobreviver a esse vírus e todos vocês também a vida segue beleza bom dia a todos vocês aí e tudo de bom ficamos com essa imagem aqui simplesmente fantástica de uma pitaia suculenta docíssima uma das pitaias mais doces do mundo bom dia a todos e tudo de bom bom dia a todos